Olá, meu nome é Fernanda Guidotti, sou diretora do Grupo Pirasa, que há 54 anos tenho orgulho de representar essa marca tão especial que é a Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz está sempre inovando e trazendo novidades em termos de produtos e processos para melhorar o desempenho no trabalho dos seus clientes. Nesse contexto, eu quero apresentar para vocês o Uptime. E para dar mais detalhes sobre esse novo recurso, eu peço ao Mendes, nosso gerente-geral de serviço, que fale para vocês. É isso mesmo, estamos conectados, pessoal. Hoje eu quero contar para vocês a nossa experiência com o Mercedes-Benz Uptime aqui no Grupo Pirasa. O Mercedes-Benz Uptime é uma ferramenta muito importante para nós. Ele conecta 24 horas por dia, 7 dias por semana, o novo Actros dos nossos clientes com a fábrica e com o nosso concessionário. Com o Uptime, o cliente Mercedes-Benz recebe um atendimento ainda mais personalizado quando chega aqui na Pirasa. Enquanto ele está vindo para cá, nós já conhecemos a situação do veículo dele. Por isso, já deslocamos um de nossos técnicos à disposição e já aguardamos pela sua chegada, com as peças necessárias para a execução do reparo. Todo esse processo transmite muita confiança e credibilidade para o nosso cliente, além de contribuir também para a organização do processo de programação da oficina. Isso gera eficiência nos nossos processos de atendimento de pós-venda e otimiza o tempo de parada do novo Actros dos nossos clientes. Até porque, para nós, o importante é que o novo Actros esteja rodando nas estradas, onde é o lugar dele. A grande sintonia desses processos resulta em maior disponibilidade do veículo, aumentando a satisfação do cliente com os serviços oferecidos pela Mercedes-Benz e pela rede de funcionários. Aqui no Grupo Pirasa, o Mercedes-Benz Uptime facilita nosso dia a dia há seis meses. Outro resultado bastante positivo para nós, funcionários e Mercedes-Benz, e mais ainda para o cliente, é a eficiência no processo de manutenções preventivas. Utilizando o Mercedes-Benz Uptime, nós conseguimos avisar o cliente com até 14 dias de antecedência sobre a necessidade de parada para a realização da manutenção. Com isso, o cliente pode planejar a parada com antecedência, programar a gestão das suas entregas e ainda contar com a tranquilidade de ter seu novo Actros sempre revisado e pronto para enfrentar as estradas. O Mercedes-Benz Uptime é uma verdadeira conexão entre Mercedes-Benz, rede de funcionários e cliente. O Uptime trouxe muita facilidade da nossa gestão de frota, pois temos os diagnósticos, temos como o motorista está conduzindo o veículo, se está tendo algum excesso de condução, alguns pontos para corrigir e também com o menor tempo do caminhão na oficina e mais tempo em trabalho. Com o sistema, os caminhões têm uma manutenção preventiva agendada, então o caminhão tem mais disponibilidade ao trabalho, menos custo operacional, onde facilita muito a gestão de frota. Os motoristas estão gostando muito do sistema, pois ajuda ele a aprender, a dirigir com segurança e ter um melhor resultado profissionalmente também. Junto com a Mercedes, também conseguimos ter alguns outros serviços, o Fleet Board, serviços especializados em várias concessionárias, todo o agendamento, todo o suporte técnico da fábrica Mercedes, o pessoal do pós-vento da Mercedes está sendo muito gratificante para nós. Com todos esses pacotes de serviços, estamos tendo um resultado não só de economia de manutenção e combustível e também não só o ganho do tempo do trabalho, com o caminhão cada vez mais na estrada, então o resultado está sendo muito excelente. Quando a gente fez a aquisição desses novos Actros, que foram 30, essa aquisição foi feita o ano passado, estava junto no pacote essas novas tecnologias para nos ajudar. Esses caminhões entraram em operação agora este ano. Nós estamos com a expectativa ainda do uptime da Mercedes, mas a expectativa é muito grande. A gente espera a redução de combustível com isso, antecipar as manutenções, cria o histórico das manutenções para a gente, quando chegar na concessionária, já ter a peça lá pronta para a gente fazer a troca, a substituição dessas peças e com o histórico ir corrigindo falhas futuras. A expectativa realmente é muito grande, nós acreditamos, soubemos que a Mercedes está sempre à frente e o uptime da Mercedes realmente é uma ferramenta que vai nos surpreender. Tenho certeza disso. Aqui no Mato Grosso, no Pará, onde a gente trabalha, são estradas muito severas, então a manutenção é um pouco mais alta e tendo a antecipação dessas manutenções vai nos ajudar muito.